Os bombeiros do 4º Batalhão atenderam a diversas ocorrências na região da Amesc, principalmente durante este final de semana. Começando por Sombrio, durante a madrugada de sábado, duas e meia da manhã, uma residência privativa, familiar, de madeira, com 60 metros quadrados, foi totalmente incendiada. Não houve vítimas no local. A guarnição usou a estratégia de combate ofensivo com a técnica de ataque direto com a utilização de dois lances de mangueira. Ao todo, foram utilizados 5 mil litros de água entre combate e rescaldo. Após combate e isolamento da área, para posterior perícia, a guarnição retornou ao quartel lá da cidade de Sombrio. Foi uma das principais ocorrências neste final de semana. Já em Passo de Torres, houve uma morte por afogamento. 3h30 da tarde deste domingo, 3h30 da tarde de ontem, um jovem de 20 anos de idade acabou se afogando em água doce. Ele tinha sido já retirado pelos populares no momento da chegada dos bombeiros ao local, onde foi averiguada a situação de que a vítima já estava sem sinais vitais. Posteriormente, chegou ali a guarnição, que estava rondando através do capitão Fernandes, aqui dos bombeiros. Eles também tentaram utilizar alguma manobra, mas já não era mais possível. A ausência de sinais vitais era bastante evidente. A vítima, depois dos procedimentos no local, ela chegou até a ser encaminhada para o hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande, mas realmente não tinha mais jeito mesmo. Outra situação registrada também durante este final de semana em Araranguá, na região do Vale do Araranguá, ali em região de Sombrio também, porque atenderam Sombrio e Araranguá, esta situação. Mas foi registrada mesmo no Balneário Gaivota, no bairro Guarajuba. A guarnição foi acionada dos bombeiros para incêndio em vegetação. No local, os bombeiros verificaram que se tratava de um incêndio de vegetação de grandes proporções, sendo que a área afetada envolvia vegetação alta, com incêndio em área de reflorestamento. Foi utilizada, então, a técnica de combate, incluindo abafadores, bombas costais, sopradores e apoio de outras viaturas dos bombeiros. E aí acabaram, então, estimando depois que de dois a três hectares foram atingidos. De dois a três hectares foram totalmente consumidos pelas chamas.